As pessoas estão sempre perguntando o que tem no espaço Ibirá além da água, Jarbas? Tá vendo aqui, ó? Vou mostrar pra você, além da água Ibirá, além daquele cafezinho gostoso que eu sempre mostro que eu tomo aqui, é uma loja completa, que mexe muito com produtos naturais. Vamos entrar aqui pra conhecer. Vamos lá. E aí, você viu? Muitos produtos naturais, né? Além da água Ibirá, o endereço é a Avenida Juscelino Kubitschek e essa daqui, ó, muito conhecida, do 660. A água Ibirá, mineral e alcalina pH acima de 10. Apareça pra tomar um café com a gente aí.